Música Fala pessoal do canal, beleza? Continuando aqui as gameplays do Resident Evil 4 do PC Antes dando um esclarecimento Vocês devem ter visto que eu demorei bastante em ter um episódio do 10 agora para o 11 Porque eu tive que formatar meu notebook e perdi todos os saves que eu tinha no Resident Evil 4 Não consegui fazer o backup, então eu tive que jogar todo de novo até a parte que eu parei Por isso vocês repararam alguma diferencinha na minha maleta? É por conta disso, agora tá mais organizadinha, tem mais bala e tal Procurei manter os mesmos itens E agora nós vamos invadir o castelo, vamos ver qual é que é Eu sinceramente não lembro da fase do castelo Eu me lembro que tem aqueles monos, aqueles caras de capuz e coisas assim Os caras são bem sinistros Mas, vamos lá Tô bem cru agora mesmo Teve uns outros parceiros do canal Que jogaram bastante Resident Evil 4 E me passaram, estava quase no mesmo ritmo, mas eles chegaram a me passar na frente Então agora eu vou tentar me recuperar Aos pouquinhos eu vou me localizando aqui e vendo o que eu consigo fazer Me lembro que tem uma parte de catapultas aí que os loucos veem Eles tentam dar conta da gente, eu vou ficar aqui bem na frente Eu quero que eles me vejam Eu quero que eles me vejam aqui Eu quero que eles me vejam aqui Eu quero que eles me vejam aqui Toma louco Me me apegando Suplex Dois suplex Vai que mata Vamos derrei aqui pra ver se o cara tá vivendo Dois tiros Três tiros Dois tiros Ah não, ele tá nem me lancho Caraca Ah não, ele tá nem me lancho Mas que caramba Chegou no meu encontro Só porque eu botei o amigo dele Agora tem esse negócio da catapulta né A parte é tempo Vamos lá Torre carregando Vamos pegar uma 12 aqui pra não ter perigo Shotgun Vamos na corrida Hummm Carguei Entra aqui A Ashley tá segura ela por enquanto Essa aqui Essa parte do canhão acho que é mais pra frente A minha até aqui já é mais tranquila Vou deixar ela aqui dentro Vou aos pouquinho Resolvendo a parada A minha até aqui já é mais tranquila Não tem nada Não tem nada Quando ela vem O bagulho fica mais manso Vamos ver Depois atiram de mim por aqui Então Fica ai mulherzinha Isso Isso Cadê a história Eu não sei Vai lá Eu achei Um Negocinho E tudo Ponto 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 Euわ errou Ponto 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 Eu esqueci da distincta Vou de cara pescar Mas machine gun, por acaso, é só o que está aqui em cima né, tem um homem aqui Eu vou inventar aqui e eu vou acertar sem morrer Fica bem ameaçadinha, são duas Ai, pega a agulha Ai, cadê? Ai, ai Ai, não dá para te largar, sozinho um pouco Tira Vem, moleque Vem junto, junto, sit Que coisa Não 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 Que coisa Vamos lá para largar essa agulha aqui no chão e eu vou para qualquer um, primeiro que aparece leva Ainda bem que deu para ouvir os gritos, vamos recuperar Somei um ovo, ela está com vida cheia Olhinho Vem, moleque, vamos junto ali Ela já deu uma aliviada no caminho Pegue a machine gun de novo Vamos recarregada, deixar cheio Não tem nenhum paint reserva Vê que jogo sacana Ele viu que eu estava deixando ela para trás para ver se eu consegui resolver esses troços aqui Vamo correr Vamo correr Vamo 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 oi 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 já deu lá que eu não consigo ainda acertar tá longe, vocês não reparem se eu tô... é que a minha tela do jogo tá pequena não conseguiu aumentar tem uma uma que tá só aquele lado lá não tem ninguém vendo aqui atrás de mim eu preciso achar onde tá o barril daquele, dá pra escudir aqui atrás não tem nada opa, não tem nada um baú bem bonito uma coisa de ouro aqui não tem nada será que se eu deixar ela aqui tem perigo? ah ok tem ninguém de lá né? não deu? segue-me que pingue tem que querer acertar vou te botar aqui pra dentro espere tu vai ficar seguro aqui enquanto eu giro a maniga não precisa ficar tão fácil que eu não tenho ficar um golpe de sorte não precisa estourar a bomba e não vai ter uma funçãozinha de ficar desviando de bola de furo tem canhão? quem não veio agora deve vir uma galera pra cima também né? vamos pegar aqui vamos cartucho cheio e vem ver assim atrás de mim ok espera tem ninguém aqui ninguém aqui segue-me espera segue-me espera segue-me geralmente o mercador é uma zona mais segura pega o que você tira lá pra aqui é bom tira lá pra aqui pra não gastar balão agora é importante vamos lá tem pouco dinheiro poder de fundo poder de fundo acabou de ir portinha vamos ver as próximas surpresas do castelo mensagenzinha deve ser a Honey Gun não não tem nenhuma referência aos Illuminati nem a gente nem a gente as Illuminati as Illuminati não sobe em nada só em Paragueta e Verme e uma gente sai no bicho da cabeça e um balão de gente louca ah essa parte aqui é meio tensa aqui eu vou ter problemas pra fazer ela fica aí eu não lembro como é que faz essa parte mas ela vai vir comigo por enquanto eu não lembro não não você é burro não 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 o Jog vai ficar na frente muere 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 vamos de novo arrasada com a terra ela que me atrapalhou na missão imundícia vamos lá vamos de novo vamos pegar aqui vamos pegar o armário eu já falei essa foi a primeira morte mesmo primeira vez que eu morri ou que eu matei ela até agora está bem tranquilo agora eu já sei que por aqui eu venho então os dois estão me esperando eu dou uma volta na mesa e eu mais uma volta na mesa e eu mais uma volta na mesa uuuuuh agora eu dou mais uma volta aqui eita mano vai 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 pra baixo né buu corre burilo corre corre eita mano corre burilo corre ah tá aqui corre burilo ah fala sério corre corre SAFOR corre eita eita c eita Vou tentar tudo de uma vez Lato de uma vez só Não tem nada Vamos fazer uma morte coletiva Vai facilitar o serviço Estão voltando para trás e a gente já vindo alguém Ah, aqui tem uma armada aí Tem mais gente vendo Vem esperando Ah, fechou aqui, ó 3 tirando a minha Riot Grana, eu vou te matar, vamos lá, Latina Swords e a Golden Swords tem ouro aqui, eu dando sopa, vamos lá em cima, vamos olhar a situação, vamos lá para a próxima porta Eita, mano Opa Algo Algo Carinho aqui Ah, esse cara não tinha tido dano nenhum, o cara não sei quem foi, mas ele perdeu, queria entregar Lá na casa, nós da invasão, ele dá uma ajudadinha, mas vale, vale Agora, alguma coisa vai acontecer, não vê que fim, que problema que ele vai trazer pra gente, é que a solução nunca vem Não se esqueçam pessoal, aproveitando esse blá 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 deles, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda Se inscrevam no canal do Aula de História na web 3.0, youtube.com barra Aula de História 3.0 Se inscrevam que vocês vão ser retribuídos com certeza Agora eu não lembro se é pra cá ou pra cá Eita Correu Os cara apintaram, apareceu do nada Hum, aqui já acabou o barco Vou pegar o barco aqui mesmo O que é que está me acertando? Está ouvindo o barco aqui mesmo O que é que está me acertando? O que é que está me acertando? Acho que tem um atirador em algum lugar, vamos recuperar uma vidinha, vamos fazer a poção toda aqui, poção não é uma erva né, vamos usar só essa aqui por enquanto, posso manter Fala sério, corre guleta, os caras não vão lá por atirar uma luz Espere! Morde de morrer! Morde de morrer! Eu quero que você! Sim! Ah! Eu vou pegar um barco aqui. Eita! Acabou com minhas balas também Agora vou ter que usar uma ervinha completa Ah, a bolinha está mal também. Ah, fala sério Ai, acho que fica bem Tem alguém tampando aqui Tem alguém, tem alguém Tem alguém Tem um atirador Então, vamos lá E a pessoa não é milhão de contas de mim Espera! Deixa eu ver Ah, está ali Segue-me Aí, Goli Ah, está ali Acabou com minhas balas Ah, sério? Sai daí papeta Minha 600 ouros Sei que eu estou indo para o lado certo Tinha que usar a porta lá Tem alguém chegando ainda Não, tem uma bomba ali Ah, tem um baú Que me estregou Espera! Ah, peguei uma chave importante Assim que eu pegar Ah, cheguei assim Ah, peguei uma chave importante Ah, não Não! Fala-me! 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 Finha-me... Morte-me... Morte-me-me... Opa! Veio... Veio que agora do... Veio que agora Tem uma boa ideia Tem mais coisas pra cá? Vou pegar a nova automática aqui Dar uma recarregada E vamos Pra próxima Beleza, vamos lá Porta grande com a chave Está trancada Achei mais nada Vamos ver As letrinhas verdes Ou é algum filmezinho Ou alguma zona De preferência uma zona segura Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opa Desaninha do Cuniga Espera O Salazar Um projeto de Napoleão Vamos ver Aquele bicho ali Tem umas esquinas Muito rápido É ruim de matar Eu tenho sido honrado Com o poder prodígico Do grande lord Estadler Eu estou esperando vocês Meus irmãos Não é obrigado O meu coração Não é só o que é a não Se você quer Se você quer Se você se torna E simplesmente Se tornar nosso Hóstico Ou Mr. Scott Você pode nos dar A menina Porque você não É worth a pena Eu tenho medo Você pode morrer Vira as costas Para mim É só porque Eu não tenho munição Para matar Essas caras Eu nunca vou Voltar em um deles Nunca Tenho que fazer Uma coisa Valeu Espera Não tem problema Que isso Que é providencial Vamos pegar Uma coisa Vamos ver Se tem coisa dentro Antes Do save Vamos encher Os bolsos Temos Porta Ali do lado Temos Caminho Livre A frente Não Temos Caminho Livre A frente Então deve ser Pelos lados Então vamos Salvar o jogo E encerrar o video Por aqui Tivemos a primeira morte Não queria Foi um acidente Perdi para o inimigo Não fui matar o inimigo Boca aberta Não se abaixou Que merda Mas está bem legal a série Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa o seu comentário É muito importante Para o feedback do canal Não estou gostando disso Está muito quente Está falando demais Fala muito baixo Fala muito alto Não gostei do fundo Faz uma miniatura melhor Quero parceria Vamos lá Se inscreva no canal Sub for sub Que nem os gringos Mandam para a gente Troca inscrição Beleza Eu trabalho mais com parceria Eu me inscrevo no canal De vocês Vocês no meu A gente troca comentários A gente troca likes Mas a gente participa Um no canal do outro Trocar a inscrição É só aumentar o número Mas se você está disposto A só se inscrever Beleza Não vou negar Um numerozinho Mas se você quer ser bem Parceria Vai ser bem recebido E vai ter Sempre um feedback Nos vídeos novos Certo pessoal Se inscreva no canal Muito importante Deixa o seu like Se inscreve no canal Do Aula História no web Não é porque ele chegou Nos 100 inscritos Que ele vai parar Vamos ajudar Vamos divulgar Por quê? Porque isso aí Vai ser uma coisa Para o futuro Quando for professor Passar aula de aula Isso vai me ajudar Vai dar um embasamento Porque eu vou falar Vai facilitar a vida dos alunos E até vocês Os filhos de vocês Vão saber Fazer um trabalho escolar Está lá História Mandem dúvidas O canal top Se inscrevam e ativar o sininho Próximo parceiro Que eu estou indicando Para vocês É o Risky Aspire Rick Certo pessoal É o canal do Henrique Tem bastante game aqui O carro chefe dele Aqui é Battlefield Tem o 1 O 4 Certo Game de time Primeira pessoa Bombando Certo pessoal Aqui é o Resident Evil 3 O Nemesis O clássico Se inscreva no canal do cara Vamos ajudar ele a chegar Nos 100 inscritos Rapidão Certo Risky Aspire Rick Próximo parceiro Que eu vou indicar para vocês É o Junior Games Certo pessoal Vamos ajudar ele a chegar Nos 800 inscritos Ative o sininho Muito importante Ele também tem o carro chefe De games de primeira pessoa Mas também aqui ó RPG na mesma pegada Do Assassin's Creed Especial de Naruto Medieval Game Ballard Do Playstation Certo pessoal Donkey Kong Country 2 Super Mario Run De Acho que é Android Ou é iOS Agora eu não lembro Se inscreva no canal Do Junior Games Próximo parceiro Que eu vou indicar para vocês É o Phoenix Gamer E Phoenix Dicas Sorrisinho 344 Vamos ajudar a chegar Nos 400 Por uns 500 Rapidão Certo pessoal Tem bastante dica Aqui do tutorial Gameplay Aqui ó O Marvel vs Capcom 3 Para PC Só que é aquela Plaquinha de vídeo Top Demais né Aqui o Dead or Alive 5 Certo O Dead Dead Fantasy O que é o Dead Fantasy É uma mistura Do Dead or Alive Com o Final Fantasy É bem legal Essa mistura De personagens Ficou bem bacana Aqui ó Um bom programa Para quem promete Preparar A internet Do seu computador Divulgação de canal Muito importante Para reforçar as parcerias Certo Fonte personalizada Isso aqui é muito legal Você que ainda faz trabalhos Faz cartazes Coisa É bem bacana Se inscreve no canal dele E ativa o sininho Muito importante E reforçando Quem puder Dar uma passadinha No canal do Aula do História Na web Conteúdo bem bacana Didático Pedagógico Se inscreva E ativa o sininho Vamos dar aquela força Para o parceiro Finalmente consegui chegar E não ser inscrito Se editei o meu link Certo Se inscreva Muito importante Para dar aquela força Para o parceiro Abraço pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho